Vigadinha, como são? Começando de concurso, é o seguinte, eu vou ligar pra Tânia. Tânia. Ah, ela é muito bruta. Ah, é? Dá coice no povo, sabe? É doida, é doida. Me sinta como jirica. Jirica? É jirica. É meu irmão, jumenta. Ah, é? Jirica, jumenta. É, jumenta, é novo. Eu vou dizer que ela procurou vaga de emprego, eu vou oferecer alguns emprego pra ela. Exatamente. Vem com sua mente. Vem com seu líquido. Alô? Opa, tudo bom? Tudo bom. A Tânia que tá falando, é? É, exatamente. Tânia, a gente conseguiu várias vagas de emprego pra você escolher. Você não tava procurando emprego, não era? É não, ó. Você ligou errado. É não. Quer trabalhar então vendendo bandeja de ovos em ônibus? Não, quero não, seu menino. E como flore a linha de avião pra encostar os bichos? Quero não. Ó, obrigada. Tânia, e você gostaria de trabalhar com o quê? Diga uma atividade que a gente consegue a vaga de emprego. Não, eu já trabalho. Eu não quero não. Eu já trabalho com meu sub-display, tá bom. Gosto só de limpar mesmo. Ah, então você não tem interesse de trabalhar em outra coisa, assim como motorista de carreta, essas coisas não, né? Eu não. Você, você não queria aumentar não, Tânia, o salário que você ganha? Rapaz, eu não tenho, tá bom isso aqui mesmo. Ah, e faxina, Tânia? Quanto é que tu cobra pra fazer faxina, assim, em casa de massagem? Ah, eu não faço faxina não. A faxina mesmo de fazer é cem real que o pessoal cobra, mas eu mesmo faço não. Tá certo. Agora dá coxa no povo, tu dá, né, Jirica? Ai, tchau. Jirica! Que que é a nova profissão dessa doadora? É, não. Jirica, viu que é a traga? Exatamente, doutor. Alô. Tu é, Jiricona, é? Quem? Mãe de Jirica. Que que... Você é do seu c... Seu viado. Ah, tu não sabe quem eu sou, não. Corno, véi, sem vergonha, seu viado. Desliga essa porra aí, seu corno, véi. Tu parece que é bruto igual a Jirica. É, viadão da semana. O que é, hein, viado? Corno sem vergonha. Tu puxou carroça? Seu filho da c... Seu viado, véi. Dá o c... É... É pra lá, dá o c... Se você dá o c... Você, seu viado, véi. Vai no barco. Ah, deixa o c... Viado. Que jirica. Eu sempre fui pra lavar a roupa. Um dia do lavo no c... Pegando o c... Quente na pista, viado. Que é um homem de estabilidade norte-americana. É mesmo. Eu tô ligado no programa como são. O, 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 mas... Olha o garçinho, eu vou ligar pra tal cima. Exatamente. Ela não é gorda, ela é tal cima. Ah é. Eu vou fazer um teste na voz dele. Ela é conhecida como sargaço. Sargaço? Hum, hum, hum. Que é sargaço, carniço? Ingreis é conhecido como bagaço. Alô? Opa, tudo bem? Tudo bem. Delfina, a gente é estagiária aqui da clínica de fonoaudiologia. Aí a gente queria saber de você como é que você trata a sua voz. Você cuida da sua garganta como assim quando tá com a garganta inflamada? Quando eu fico com a garganta inflamada? Sim. Aí eu pego vinagre. Aí eu boto, deixo a água morna, fica assim um pouquinho morna e coloco um pico de vinagre e tomo. Às vezes eu tomo suco de limão. Delfina, a gente vai começar alguns testes, especialmente por telefone. Você tem como tapar um pouco o nariz e conversar comigo pra gente ver sua respiração? Aham. Já tapou? Já. Fala alguma coisa, Delfina. Eu canto alguma música pra gente medir sua respiração e ver como notar seu diafragma. Aham. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Ah, muito bom. Eu notei só uma falta de pressão um pouco no buraco esquerdo na parte superior. Você tem como dar um grito agora pra medir as suas cordas vocais na pressão? Aham. Aham. Agora, Delfina, fala um pouco assim mais grave, mais grosso. Ei. Não, mais grosso assim, como se eu fosse uma voz de um homem. E menino, vem aqui. Aham. Mais grosso do que isso, você consegue? Não. E se tu falar a palavra sagasso, tu não consegue falar mais grosso, não? Ah, vai dar... Aham. 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 Alô. Tua voz tá assim, cara do sagasso. Vai dar teu... Vai, vai viado. Vai dar teu... Tá cheio de... De micobre, vai. Me cobra? Vai dar o... É o que tu tá querendo pra dar... Dar teu... Sagasso? Vai dar teu... É? Vai dar teu... Ô moita. Cede a pôde, só carnice. Carnice? Aham. 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 A Hora do Moção. Pegadinha do Moção. Mais uma pegadinha, eu vou lutar agora, vai ter uns detalhes. A fuleraja, eu tô aqui. Exatamente. Eu vou lutar pra Celeste, diz que ela fala muito na vida lenta. Será, hein? Será, hein? Aí eu vou dizer que a moda agora, no lugar de usar pulseiras na mão, a moda é usar algema. Isso mesmo. Tem muita gente importante assim com algema. É, é. Tá na moda agora. Daquelas filhinhas nozinho do Bonfim aí usam algema. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha os bichinhos. Oi. Oi, dona Celeste. Tudo bom? Tudo bom. Dona Celeste, a gente tá aqui da grife só de agar externo e a gente tá retornando pra lhe entregar o seu produto, que hoje em dia é moda. Como a senhora sabe, as mulheres se preocupando em ser atual estão usando muita algema no lugar de pulseira por conta do povo que tá sendo preso. A senhora quer que a gente entregue suas algemas quando? Não, eu não. Não fui eu não. Qual o número do braço da senhora? Não, não sei nem da senhora do meu braço. E eu não uso essas coisas não. Não fui eu não. Dona Celeste, a senhora quer usar que eu acho bonito, é? Não, foi eu não e nem eu quero isso e nem foi eu que pedi e nem eu quero não. Pois, dona Celeste, disseram que essas algemas eram pra botar na língua da senhora. Porque a senhora fala demais. É, pois é. Foi alguma engraçadinha pra botar no **** da mãe desse que tá botando. Esse que botou. Dona Celeste, a senhora tá dizendo isso comigo. Não, que dessa pessoa que fez o pedido e dizendo isso. Não, porque ela disse que a senhora falava demais. Aí queria botar o seu algema na sua língua. A pai pode botar no **** desse que fez o pedido. Não, nem falar. Não, menino. Que coisa? Não. Ô mamãe, quem já é ali? Já tá preso. Já tá preso. É o filho. Lê, 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 lê. Tá na moda mesmo. Ai, ai, a rir, lê, lê. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ô mamãe, ô mamãe. Ô mamãe, ô mamãe. Ô mamãe. Ô mamãe. Ô mamãe. É nada! Por isso que na sua casa tem uma luz vermelha! A Hora do Musão! Brigadinha do Musão! É o seguinte, eu vou lhe dar pra pureza! Vou ver que ela quer trabalhar em pedindo assalto! Carlinhos, isso é fácil impedir um assalto? É fácil! É fácil, é só correr! Ela é conhecida como Bombaxiano! Vixe, mas... Ela pega a água no carrinho! Alô! Alô! Alô, quem fala? Alô! Alô, é pureza? Ela mesmo! É pureza? Eu tô ligando pra senhora pra confirmar mesmo, a questão do seu emprego e saber se essa área mesmo que a senhora quer, se a senhora sabe de todos os riscos que a senhora corre! Todos os livros? Não, todos os riscos! Porque a senhora vai trabalhar com arma, né? É o quê? Fala aí, criança! Você trabalha com arma? Sim! Porque a senhora não pede um emprego! Porque a senhora quer trabalhar na parte de segurança impedindo assalto! Eu quero impedir assalto! Eu não, senhor! Eu não fiz... Eu não fiz ficha nenhuma com isso! Eu não fiz nada! Não fiz cadastro! Não fiz nada! Mas a senhora não assinou uma ficha? Eu não assinei nada! Seu trabalho, dona Pureza! A senhora chega antes do assaltante impedir o assalto, entendeu? Na parte de segurança! Eu não! Eu não sou no trabalho nem era de segurança! Esse emprego é altamente perigoso! É, mas eu não fiz... Eu não fiz ficha! Eu não fiz nada! Mas o perigo também! É da bomba explodir! Porque tu não é bomba fiano, né? Nem! Tu não é conhecida como bomba fiano? Vai pra casa do car... Tu miserável! Meu Deus! Vai pra casa do quê! Com isso? Do car... Do car... Do car... Do miserável! Do miserável! Eu 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 não vou me queimar de novo, não! Não! Que legal! Que legal! Que legal! Eu chamo de homem, homem, homem. Moço, não ligue mais. Acabou. Não, não acabou ainda não. Ainda tem duas vagas. Uma pra bomba e outra pra fianos. Ó, seu vagabundo. Eu vou procurar você e vou descobrir quem você é através da ligação que aqui tem o Bina e vou colocar um advogado atrás de você, viu? A polícia atrás de você. Só fica atrás de bomba fianos pra ninguém me ver. Cê toma vergonha. Vou tomar coragem pra falar com o bomba fianos. Cê é tua mãe, filho do maio. Tá procurando o que fazer, vagabundo. Aqui tá aparecendo teu número aqui, maluco. Eu vou te dizer isso. Tua ligou duas vezes a saliência pra cá. Ei, risco um fosco no teu pavio e vai chamar bomba fianos? Vai tu tomar no teu c***, viado. Simana, hein? Não, juiz. Eu vou te perguntar se ela é Nutella ou é raiz. Nutella ou é raiz? O que é Nutella? Se ela é muito assim ou se ela é invocada? Ah, tá. Opa, opa. Alô. Oi, tudo bom? Tudo. É a Dalma que tá falando? É. Opa, Dalma, a gente tá ligando só pra saber assim, pra confirmar mesmo se você é Nutella ou é raiz. Aí eu não tô entendendo a pergunta. Como é a pergunta? Não, porque a gente tá vindo dúvida. Tá ali ligando pra saber mesmo se você é Nutella ou é raiz. Nutella? É, Nutella ou é raiz. Sim, mas é através de que isso aqui, essa pergunta? Não, porque eu preciso colocar. Eu queria só saber pra bater aqui com os dados do IBGE. Se é Nutella ou é raiz? Nutella, pronto. Eu tenho certeza, né? Sim, mas essa resposta é através de que? De que? Eu não vou te entender, Nutella ou raiz? Mas Dalma, tu não sabe eu responder uma pergunta dessa. Mas isso é o quê que você tá fazendo essa pergunta? Através de que? É, porque eu já tinha botado aqui que você era raiz. Porque tu é chufu, né? E chufu tem raiz. O teu nome tá gravado aqui, a gente vai te denunciar, tá certo? Chufu? Isso é coisa que se faça não. Aqui é uma casa de família, viu? De raiz. De raiz. Isso é danada. Todo chufu tem raiz. Não, não, não. O chufu não tem raiz dele, não. Tem. Aqui, mas eu não vou ligar de novo, não. Clarissa, você é um pau-dador de plantas raiz, né? É, raiz. Ou Nutella? Raiz quadrada. Ele é. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Alô? Ei, sério mesmo? Tu é Nutella ou é raiz? Passa no c** e lambe pra ver. Eu acho que tá mais pra raiz, viu? Eu acho que é o seu c** que tá. O Brasil para na maior audiência do país. Vou lutar agora. Babilônia em chama. Chama minha grande papai. Jaca e Joana. Vamos ver se ela não vem com duas cantas, uma só se pegar. Jaca e Joana. Agora. Homem. 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 Alô. Alô. Alô, Alô Ana? Isso. Alô Ana, eu estou só ligando para saber eu sair na casa de vocês, vocês são contra ou a favor? A respeito de quê? Eu soube as coisas que estão acontecendo, os fatos, né? Vocês são contra ou são a favor? Tem muita coisa a melhorar, né? Ah, né? Isso é a realidade do nosso Brasil. Mas pode mudar, né? Mas isso é a realidade do nosso Brasil. Mas dizer assim, contra ou a favor, não posso nem optar. Mas eu queria só que você dissesse, se é contra ou a favor? Mas é pela parte de quê, assim, mais ou menos, de essa pesquisa? É justamente isso, Luna. Para saber se você é contra ou a favor. No momento tem muita coisa contra. Por quê, hein? São várias coisas que vem juntando, né? Ah, né? São vários fatores. Questão de saúde, questão de emprego. Muita coisa que deixa a deseja no nosso Brasil, na nossa cidade. Olha, mas você não diz ainda se é mesmo contra ou se é mesmo a favor? Eu sou contra ou a favor tem que ser de alguma coisa, de um governo, de uma maneira que é dirigida alguma coisa. Não, isso tem nada a ver com o governo, não. Tô dizendo se tu é contra ou a favor, a pessoa invade tua casa e meter o dedo na tua ruela. Mas na tua mãe, seu baitola? Minha ruela do parafuso. Minha ruela do forno Pegou? Minha ruela do forno Será, hein? Oi. É, sério mesmo. Vocês são contra ou a favor, hein? Dá pra você tomar vergonha nesse seu focinho e vá pros infernos. Cuidado que eu tenho advogado, eu boto você na cadeia, sua desgraça. Bota não, que eu tenho dinheiro. Boto sim. Eu quero saber de porra de dinheiro. Se você tá fanático ou se tá na cadeia já por causa de dinheiro, que se laça. Tá bom? Pra que tu ligou pra mim? Eu liguei pra o que? Não tenho telefone pra ligar pra vagabundo não, meu filho. Vai curtir seu débito na cadeia. Você conta, é favor. Eu lhe prender no meu coração. Vá pra você, seu vagabundo filha da... A Hora do Moção Begadinha do Moção Começando de conforto! Eu vou dizer que ela tá espalhando pra todo mundo, que agora é fitness. Já teve sorte da laica ser arrotado. Mostrando a pata também. Begadinha do Moção A gente não come muito. Begadinha do Moção Batata doce Mamãe tá cheia de potência. Mamãe Alô? Alô, Otis Maedes. Alô? Opa, tudo bom? Tudo bom. É a Assunção que tá falando, é? É. A senhora, eu estou lhe ligando, porque assim, o pessoal está todo mundo comentando que agora você é fitness. É verdade que você virou fitness? Virou o que, Minó? A senhora virou, a senhora se tornou fitness. E o que é fitness? A senhora tem ciência que está espalhando para o povo que a senhora é fitness. A senhora está ouvindo o que eu estou dizendo, Dona senhora? Eu estou ouvindo, eu estou espalhando o quê? Que a senhora agora é fitness? Eu não estou entendendo esse nome, não. Eu digo, a senhora sabe que todo mundo está espalhando, que a senhora é fitness, que a senhora se tornou fitness, a senhora está sabendo disso aí? E o que é esse negócio de fitness, hein? Fitness é aquelas mulheres que vão malhar e vestem aquelas calças de laica coladas, mostrando a pata do elefante, só com batata doce com ovo e põe o dono podre. Ai, põe o dono podre. A senhora gostou, mamãe dá para ser uma fixe. Pode sim. Tudo marrompada. Ela dá para ser uma fixe. Aquelas bichonas tudo marrompada com aquelas roupas bem... É, a senhora tem que usar fixe. É um gururu. É um cara de sapo. Não, 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 não. Leca, 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 leca. É um cara de sapo. E, ó. É um cara de sapo. Tu gostou do fixe? Gostei, fixe. Fique nesse cara. Alô? Alô, chama a dona Atenção. Ó, se você estiver com brincadeira, sabe o que é que vai acontecer? Eu dou parte de você. Eu abro um BO e dou parte de você, viu? Isso. Porque é muito fácil. É fácil, fácil. É tu que vai me acompanhar na minha física? Quem? Tu vai comigo fazer polichinelo. Você tá endoidão, né? Não foi tu que ligou pra mim, querendo fazer um apoio de frente? Menina, eu tenho que fazer, viu? Eu não ligo pra que eu conheço quanto mais pra que eu não conheço. Tenha vergonha, seu futuro. Ei, mas o seu fitness tá aí, não tá? Sim, deve tá aí mesmo. Lá. Nesse seu c****, velho que cê dá o c**** todo dia. Tem fitness? Nesse fuleiro. Olha, aqui tem, eu vou pra... Tem fitness? Tem bino. Desistir. A senhora tem pizza aí. Pizza? É o seguinte, eu vou lutar agora pra cara, hein? Eu vou ver que ela tá promovendo um encontro só com os dois namorados dela. Será que? Exatamente. Tá confusão? Será, hein? Isso no meio. É lembrando da época que ficava com um saco, um outro. É. Comparando o tamanho das besteiras de cada um. É. É. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Homem, homem, homem. Homem, homem, homem. Homem, homem, homem. Tá ligando porém? Alô? Alô, dona Karen? É. Isso mesmo. Dona Karen, é sobre a postagem que a senhora fez, que a gente tá querendo tirar umas dúvidas pra separar os candidatos, né? Esse encontro vai ser como, hein? Encontro? Encontro de quê? Encontro dos ex-namorados da senhora. Todos os ex vão se encontrar no mesmo dia no local, entendeu? Não, eu não tô querendo fazer encontro nenhum de nada. Então, assim, eu tô enganado. Isso aí não, eu não tô fazendo encontro nenhum. É porque eu quero saber, porque eu sou motorista da van, aí eu vou levar seus ex, entendeu? E pior ainda, porque eu não tenho, não tenho ex-namorado nenhum e eu sou casada, viu? Ah, pô, o seu recado que eu recebi aqui, passa na casa dos ex de dona Karen e traga pra cá. Ah, pois é. Ah, então se alguém fez essa loucura, é um louco, porque eu não, não dei ordem pra ninguém fazer isso. Tem um deles que tá até querendo falar com a senhora aqui, ele tá só de sunga. O quê? Deixou uma palavrinha com ele aqui, ó. Tá lá. Jesus repienda. Foi ele que carregou Jesus. A pessoa ruma de 206. Isso atualmente, doutor. É horrível aí. Alô. Opa, tudo bom? Quem é que tá falando? Não é João. Quem é esse João? Aquele que vindo cocendo a fimose do jumento com a mão. Vai caçar o que fazer, desempregado. Vou fazer o encontro da senhora com um burro aposentado. Vai dar o c**** pro inferno, caba sem vergonha. Tu não tem vergonha não? Esse burro é tão carinhoso. Vai dar o c**** pra miséria, cachorro. Tu é ele, namorada desse burro, é? Um vagabundo, vagabundo. Se eu soubesse quem era toa, ia botar a toa na cadeia, vagabundo. Sem vergonha. Eita, bicha bruta, minha respeita, respeita, meu filho. Por aqui, ô povo bruto. É um bar, é um bar, é um osso. Galabou-se. Mulher malvada.